O vereador Felipe Alecrim repercutiu as mais recentes medidas adotadas pelo governo de Pernambuco para conter a Covid-19. Em reunião virtual da Câmara do Recife, ele lamentou o fechamento das igrejas durante os finais de semana e destacou o papel que tem as instituições religiosas neste momento de pandemia. A igreja é o alento para a alma. Além disso, é importante lembrar também os trabalhos de ações sociais que são realizados pelas igrejas. A igreja vive em estado permanente de missão, sendo alento para as pessoas em situação de rua, para os idosos, jovens, crianças, para as famílias e para todas as pessoas que batem as suas portas em busca de socorro. Estamos falando de doação de roupas, cobertores, atendimentos médicos, psicológicos, acolhida de pessoas com necessidades especiais, doações de cestas básicas, de pão, de sopa, de materiais de higiene e tantos outros produtos e serviços essenciais para minimizar a necessidade e o sofrimento das pessoas, especialmente os mais carentes. E é por isso, pelo trabalho que é realizado, que é dever de todos nós lutarmos para que a missão da igreja se torne aquilo que ela já é, essencial. A igreja é reduto de fé e esperança do povo. A igreja é alento para o corpo e para a alma. A sua missão não pode parar.